Esse é um manjericão roxo, é uma planta punk, né? É planta alimentícia não convencional, né? É pouco comum aqui na culinária brasileira, né? Mas muito usada nos países asiáticos, né? Como conservante de tempero, chá, suco, né? No Japão chamam ela de sisso, sisso. Na culinária é usada em tempero, de salada, cortada bem fininha, né? Ou em sopa, com arroz, né? Também é usada para suco, com sabor... Ela tem um sabor refrescante e aromático, né? De uma mistura de menta com anis, né? E aí é também medicinal, né? Ela promove o relaxamento muscular, ajuda em pessoas estressadas, né? E essa planta propaga-se muito bem por semente ou estarquia. O melhor mesmo é por estaca, né? Uma beleza, né? Quem não tem a semente, é... 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 Plantas estacas, né? Mas estaca é uma beleza, é rapidinho, essa planta cresce rápido, né? Manjericão roxo. No Japão é chamada de jisso, jisso, jisso. É muito usada essa planta, né? Para fazer os temperos deles lá. E aqui também é usada. Eu uso essa planta. É quase igual ao outro mundiricão verde, né? Beleza, não? Ficando aqui, beleza? Fechando...